Olha só mais três livros que eu esqueci de mostrar nos livros que viraram o filme. Esse aqui eu já assisti quatro vidas de um cachorro. E esse aqui que um dia eu vou assistir, Juntos para sempre, pensando se Deus quiser comprar o DVD. E esse aqui que eu tenho, Extraordinar, que é o filme que eu tenho também. O livro eu tenho ali e tem o filme. Agora eu vou mostrar os filmes. Aí, gente, esses daqui são os filmes. Alguns, a maioria viraram filmes. Não, maioria não. A maioria viraram, eram livros que viraram filmes. Aí eu baixei, aí eu pedi para o meu salva baixar, né? Aí eu assisti a maioria e alguns eu vou assistir. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo!